Ensinamento número 8 Um homem deve se apegar à crença de que o incompreensível é compreensível. Caso contrário, ele não tentaria entender. Vejamos, filosofia, música clássica, por exemplo, é algo que muitos já têm como algo incompreensível. E assim nem tentam. Como se fosse algo que magicamente pessoas nascessem entendendo e outras não. Esse é um grande vício a ser combatido. Bom, essa aí é uma frase, uma provocação do Johann von Goethe, o escritor alemão. E basicamente o que ele está falando é meio que óbvio, porque você já ouviu isso bastante. Quer dizer que se você não começar acreditando que você pode aprender inglês, obviamente você não vai conseguir. Se você já começa pensando que você não consegue, que você não pode, que é muito difícil, que papapá, que papapá, que papapá, a sua probabilidade de conseguir é beira a nula, certo? O que ele está dizendo é que você tem que mudar o seu mindset. Mas quando um coach fala isso, que você tem que acreditar, que você tem que começar acreditando, que você tem que lá, 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 lá parece enganação. Mas quando o Johann von Goethe, escritor alemão, que é estudado por todos os grandes, todas as pessoas que são muito cultas estudam esse cara, então aí parece verdade, aí é mais legítimo, né? Então eu estou te trazendo uma provocação de Goethe para te provar que você tem que começar acreditando, que se você não começar pensando, juntando dados que provem que você pode aprender inglês, não é forçar, não é o segredo, tipo, eu posso, eu posso, eu consigo, eu sei que eu consigo. Não é essa a ideia, é você juntar dados, tipo, ó, eu tenho boca, eu falo, eu, várias pessoas iguais a mim, ou iguais a mim, ou muito parecidas comigo, aprenderam a falar inglês, tem informação para aprender inglês de graça, paga, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Então quer dizer, qual é exatamente o que fundamenta a sua opinião de que você tem dificuldade, de que você não consegue, de que é difícil, ou então você tenta buscar, você tenta fundamentar de um outro jeito, né? Não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas eu não tenho tempo, não, mas eu não tenho... Parece que você está fugindo do inglês como que o diabo foge da cruz, sabe? Tipo, não, eu não tenho tempo, não, não, não posso, eu não tenho isso. Você tenta fundamentar, você tenta brigar contra a sua capacidade de aprender inglês. Tem gente que é muito assim, sabe? Fica fundamentando de qualquer maneira, a pessoa gasta uma energia para poder provar para você que ela não pode aprender inglês, porque ela está passando por um momento assim, porque ela não consegue, porque é difícil para ela, porque, sei lá, porque o sangue dela é B negativo, A plus, e isso impossibilita falar inglês, sei lá, ela tenta fundamentar de algum jeito. E aí se você ainda faz uma força para acreditar que você não pode, imagina qual que é a sua probabilidade de aprender inglês, realmente é nula. Então, por exemplo, no curso da Speakers Academy, a primeira aula é essa, né? Na verdade, o primeiro módulo inteiro é para fazer você entender que você tem que primeiro encarar o inglês de uma outra maneira para você poder começar realmente a aprender, né? Para você entrar naquele ciclo que você acredita que você pode, aí você entra em ação, essa ação ela é contínua, ela é disciplinada, ela é divertida, e aí você aprende mais, aí você passa a gostar mais de inglês, aí você passa a treinar ainda mais, a tentar ainda mais, você aumenta a sua crença de que você pode mesmo, de que realmente você é capaz, e aí você entra naquele ciclo vicioso para o bem, né? De que você vai aprendendo cada vez mais inglês. Agora, se você fica tentando fundamentar de que você não pode, eu não consigo, eu só listo os motivos do porquê você não pode falar inglês, né? Sempre, aí realmente fica difícil. E uma outra coisa, né? Falando, saindo dessa coisa de você dizer que é preciso acreditar e tal, e isso nem isso já é chover no molhado, todo mundo meio que já sabe disso daí, né? Eu só quis trazer o Get falando para ficar um pouco mais, para você acreditar, para não ficar papo de cold, porque se o Get fala é uma coisa, se eu falo mindset você já começa a tremer e fala que é charlatonismo, né? Mas saindo desse papo, o que mais me realmente impressiona e me deixa meio bravo mesmo é como as pessoas não levam o fato de que elas não aprendem alguma coisa para o pessoal, sabe? Como é fácil, como é simples falar, não vai dar agora. Tipo, sei lá, você precisa aprender a falar inglês. Agora não dá, mas tudo bem, segue vida. Vou cuidar de mim, vou fazer outra coisa, vou tentar outro negócio. Não, peraí, meu, inglês é muito importante, inglês pode mudar a sua vida, quase todo mundo fala inglês, se você não falar inglês você não entende quase nada do que você vê no shopping, você perde a oportunidade de trabalho, você não entende as músicas que você canta, você assiste a live e não sabe nem o que significa live. É, mas tudo bem, mas não tem problema. Agora não dá, agora não dá, agora eu tenho dificuldade, não entra na minha cabeça, eu não gosto. Não, mas peraí, você não está entendendo, você é capaz de fazer o negócio, vai fazer bem para você, você tem que acreditar que você pode entrar em ação. É, não, sabe, tipo, tudo bem, não tem lei, está bom. É impressionante como a pessoa leva esse tipo de mindset para tudo, né? Tipo, ah, ir para a academia vai te fazer bem, vai te deixar mais saudável, vai fazer você viver mais, vai fazer você ter mais exposição, lá, lá, lá. Não, é tudo bem, não gosto de ir, não é para mim, não é importante, não tenho tempo. Tipo, como as pessoas têm facilidade para falar não para o esforço de aprender alguma coisa, para o esforço de começar um negócio novo, para o esforço de, né? Ah, não, quem aprende inglês tem que ter criança, tem que ser criança. Não, estou velho demais, eu não comecei antes. Ah, não, isso é coisa para rico. Ah, não, isso não me interessa. Como é fácil para a pessoa desencanar, sabe? Tipo, tem um jeito blasé com a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O importante é ser feliz, o importante é ter uma casa para morar, comida para pôr no prato e um circo, né? Uma live, uma televisão, um Big Brother. Tendo isso, está bom. Para mim, está legal. Tipo, nossa, eu tenho um bode desse tipo de pessoa, sabe? Para mim, está bom, está legal assim. Eu realmente estou... Eu já me convenci de que é isso aí mesmo e para mim o importante é isso. Deus me ama, o importante é ter Deus no coração, o importante é isso. O resto, todas as coisas que eu preciso me esforçar não é importante. Eu já me esforço tanto no trabalho todo dia, eu chego em casa morto, rapaz. Eu pego ônibus, eu me esforço tanto. Você vem me pedir, você tem a pachorra de me pedir para esforçar mais, né? É, isso é... Mas espera aí, meu, isso aí é coisa da vida. Isso é coisa que, sabe, é o seu desenvolvimento como ser humano. Você não veio aqui só para trabalhar e morrer. Você não veio aqui a passeio. Você tem que melhorar a sua experiência de vida. Eu falo para todo mundo, você não vai falar inglês enquanto você não levar isso para o pessoal. Sabe levar para o pessoal? O cara fala, meu, inglês é só para esse tipo de pessoa aí. Não, pô. Eu tenho capacidade. É para mim. Eu tenho boca, eu tenho internet. Eu tenho tempo, se eu dormir menos, sei lá, mas é para mim. Como não é para você? Como assim não deu para você e você leva isso numa boa, né? Tipo, imagina, o amor da tua vida está indo embora da tua casa e você fala, ah, tudo bem, vou encontrar outra pessoa. Não era para ser mesmo, sabe? Tipo, pô, você perdeu uma oportunidade que você não fala inglês. Ah, mas tudo bem, outras virão. O importante é ser feliz. O importante é o que a gente tem por dentro. Meu, como você não fica puto? Como você não fica bravo com nada te atinge? Tipo, tudo que tiver um esforço e que você não faz aquele esforço, aí você não recebe a recompensa por aquilo para você, está sempre bom, sabe? Tipo, ah, está bom, está legal, não foi dessa vez, né? Ah, prefiro outra coisa, né? Tipo, como as pessoas são blasé com as coisas? Eu pergunto para pessoas que aprenderam inglês de diferentes lugares, diferentes tipos, diferentes jeitos. Eu falo, e aí, cara, o que foi determinante para você aprender inglês? Nunca ninguém me fala, foi o método, foi a gramática, foi aquele professor, foi eu não sei o quê. Normalmente, as pessoas que aprenderam inglês, aprenderam mais sozinhas do que com os outros, né? Do que com a escola, do que com o professor, do que lá, e lá, e você fala, como é que você aprende inglês? A pessoa fala, simples, a minha profissão exigia inglês, eu queria exercer aquela profissão, aprendi. Simples, eu queria morar em tal país, para morar em tal país eu precisava fazer inglês, eu fui e aprendi. Pronto, entendeu? Tipo, o inglês está lá no meio entre eu e o que eu quero fazer, eu vou passar por cima, acabou. Simples assim, tenho capacidade, vou me esforçar, vou passar por cima, acabou. Foi só um jeito de pensar. É sempre isso que as pessoas dizem. Então, realmente, eu não entendo quando fica esse negócio de, tipo, é, para mim, tudo bem. Então, a minha maior missão, como eu sempre digo, não é te ensinar inglês, é fazer você mudar o seu relacionamento com o inglês. Você passar a gostar, se divertir, acreditar que é possível através de explicações simples, através de muita conversa, né? Através da gente trabalhar, principalmente, o seu lado da cabeça, né, cara? Trabalhar como você enxerga, eu estou evitando de falar a palavra mindset, né? Mas é mudar isso para você começar a caminhar, achar o seu caminho e aí você aprender. Porque gramática, você precisa aprender o to be, joga no YouTube e vai dar um milhão de aulas, né? Ah, preciso aprender não sei o que lá, tem mais um bilhão de aulas. Então, você joga no Facebook, é impossível passar cinco minutos sem um anúncio de um professor de inglês ou de uma escola de inglês. Então, assim, a única coisa que falta para você aprender realmente é você ter a crença de que você pode dominar aquilo. Quem está falando isso não sou eu, é Guedes. E aí E aí Tchau, tchau